Bom, e hoje a gente vai jogar no escape sinistro Duro Amiga, você tá muito estranha, o que aconteceu com você? Mas eu não quis O que aconteceu com você? Você tá muito estranho Eu já falo muito estranho Tá bom, então Você vai entrar no escape? Não, eu tô no escape com uma cara de humor só É o professor de olho é só, né? Hoje a gente vai jogar no duro Duro, né? Não Eu coloquei no duro Eu coloquei no duro Tá, vamos 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 aqui, ó Vamos Vamos Está estranha É que tem um bicho gigante aqui Ele não tá com a vantagem, ele não tá fazendo nada Eu já passei Passei Me espera Você tá muito estranho Eu sei que tá Oxe, galera Galera, eu vou pedindo pra vocês deixarem o like e se inscrevendo no canal, tá bom? Você tá muito estranho, amiga O que tá acontecendo com você? Minha sua bota Eu não sabia? Miga Pode falar, minha bota E fala lá do que tá acontecendo E se não interessasse, eu não estaria prontão Pergunta pro que é enxerida Tá, galera Essa galera é você E daí Mano, fala o que tá acontecendo Fala o que tá acontecendo Pelo amor de Deus É, mas você fica aí, né? Baby Misericardia do tamanho Mano, você tá agindo com forma muito estranha Nossa, olha aí, o olho dele vira Você tá estranho Olha aqui, o olho dele vira Pera Ó É, mas ele fica no meu pé Que? Não, até Pelo menos o bicho fica no meu pé Por que você não tá respirando? Eu quero que você não passei na tela Ué, mas você... Esse aqui é um o que? Um labirinto? Ah, tem que apertar o botão Mano, você tá muito estranho Não tô Tá sim Eu não tô estranho Mano, você tá Oxi Oxi, o que doido? Quem falou isso? Não sei Tá jogando de cor Você tá estranho, hein? Oxi, para que você... Opa, eu tô jogando que de boa Você tá com voz de menino? Eu não Tá sim Aí Você é um menino? Não Mas eu falei isso Ah, mas você acabou de falar Oxi, eu tô pelada Meu Deus Galera O que foi dele? O meu já liberou Gente, eu tô jogando Não fala comigo Galera Vocês acham que ela Está estranhando Escondendo alguma coisa? Deixa aí nos comentários Abre meu poçógio Pelo menos Mano, tá muito estranho Mano, galera Ela tá muito estranha Se ela tá Se vocês acham que ela está Tá muito estranha E escondendo alguma coisa Comenta aí nos comentários Comenta aí nos comentários Mano Eu sou o que? Mano Mano, você tá muito estranha Estranho o que? Você acabou de falar Com voz de menino Ai, para de ser louca Tá com Demonias Não, e você Mano Você tem irmão? Sei lá Tem primo Eu nunca tive Primo? Seu primo tá na sua casa Eu não tenho primo Mano Muito difícil essa fase Muito difícil Oxe Você me chamou de louca Oxe Parece doida Eu tô cantando E não Se pisa Que isso? Credo Mano Você tá Sei lá Talvez isso seja febre Mas eu não fiz nada Você tá com problema? Eu posso ir Você tá com problema mental? Eu posso ir Oxe Pode menino Passei 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 Não sabia Não sabia Eu achava que o ventilador ainda tava Mano Mano Essa menina Tá muito estranha Passei É É a segunda vez Sim Galera Ela tá muito estranha Tá galera Pera aí Que eu já vou Voltei aqui galera A bicha morreu Vamos ver como é a fase Que é sempre bom Galera Vamos esperar ela Quando ela chegar Eu volto com vocês Ou melhor Passa logo Passa logo Guri Passou Vamos 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 Enfim Oxi 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 Ah Pode falar Oxi Ah Por que que você me xingou De idiota Eu falei Eu acho que você me xingou Ah Ah Tô vendo Eu acho que eu tenho que levar você pro médico Não Não Você Quê ajuda Não Não sei como você me xingou Você tá na sua casa Tô nem um computador Coisa que você não tem Eu tenho sim Não tem E ainda eu tô jogando pelo Por dele Você não tá jogando pelo computador Porque quando você tem um computador Você usa o mouse É só que meu mouse quebrou Então eu tenho que usar o celular Então você não Não tem Então você não tem Então você não tem Então você não tem Quanto tem Já que você tem mesmo Quatro E quantos Eu sim Morre Como você moveu Amiga Você não queria ir Porque você não Que que isso Tá repreendido Loíça Vai lá e derrotar Bicha O que é a casa Você tá precisando Você tá Tem esses problemas Vital Vem cá Você não tem Lógico de homens Você tem problema Vital Oxê O que é 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 o que O que é isso? Credo! Acho que era Enfim, burro aqui Peraí Galera, o vídeo vai ter que Seguir aqui em cima Hoje, gente, o vídeo vai ter que Acabar Passar